Edileuza está grávida pela terceira vez. Mãe de um menino de 8 anos e de uma menina de 2, a manicura enfrenta desafios na atual gestação. A diferença de gestação para gestação é que dos dois foi bem parecido e desse aqui eu já estou sofrendo um pouco mais. Eu não sei se é por conta da minha idade, 32 anos, mas eu estou tendo muita crise de ansiedade e eu estive estrendo dormindo pânico quando eu entrei no sétimo mês. Aí eu tive que começar um acompanhamento com o psiquiatra e a doutora aqui do posto também está me acompanhando. É justamente para ajudar mulheres como a Edileuza, que foi criado o projeto de extensão GBB, Monitoramento das Condições de Saúde de Gestantes e Bebês em uma Estratégia de Saúde da Família. Desenvolvido pelo curso de terapia ocupacional da Unesp em Marília, ele promove ações em conjunto com os profissionais que atuam em uma unidade de saúde da família do município. A gente acompanha o desenvolvimento do bebê, a gente avalia quais são as oportunidades que ele tem lá no domicílio para se desenvolver, então qual é o ambiente interno, o ambiente externo da casa, os brinquedos, né? E a gente também avalia o processamento sensorial, então quão sensível ele é em relação aos estímulos que o ambiente proporciona a ele, tá? E aí quando a gente começou a acompanhar os bebês, a gente viu a necessidade de estar acompanhando anteriormente até o nascimento, para quando esse bebê nascesse a gente já ter esse vínculo com a mãe, né? A mãe já saber que ela vai receber nossa visita, que a gente vai estar acompanhando. E aí surgiu a ideia, então, de a gente estar acompanhando as gestantes também. Com as futuras mamães, além de direcionarem as dúvidas delas ao corpo profissional da unidade de saúde, as integrantes do GBB desenvolvem atividades práticas. Nesta aqui, as gestantes confeccionaram um livro de acompanhamento do bebê. O objetivo é um só, aumentar o vínculo entre as mulheres e os filhos. É a primeira vez que eu estou participando aqui com as meninas, então eu estou gostando, estou achando interessante, bem legal. Para a gente é bem satisfatório, é bem gostoso. A gente está trocando bastante experiências, a gente acaba descobrindo que tem várias pessoas que vão nascer junto com o meu filho, que também é do mesmo sexo. A gente está montando uma cardanetinha, também está sendo bem legal, bem criativo. Mãe de primeira viagem, Isabela já percebeu o quanto é prazeroso ampliar os laços com o filho, Bernardo. Eu converso bastante com ele, é uma criança que não para, eu uso a palavra bem correta, ele é bem agitado. Então está sendo bem gostoso mesmo. Benefícios para as gestantes, para os bebês e também para as futuras terapeutas ocupacionais. Quando a gente entra na faculdade, a gente não sabe o quanto que a TEO é importante, o quanto a gente pode abranger a nossa área, sabe? Eu não fazia ideia quando eu entrei na faculdade que eu podia atuar com gestantes desde o primeiro mês de nascimento dela, sabe? E todo esse trabalho social que a gente faz aqui. Eu estou me apaixonando. Para esta enfermeira, o trabalho da Unesp agrega muito aos serviços de acompanhamento às grávidas já prestados pelo município. Durante as consultas, a gente também faz a identificação do que eles podem estar ajudando a gente e a gente passa, discute. E eles, às vezes, vão até a casa também, desenvolvem algumas ações, desenvolvem ações também aqui na unidade, nas salas de espera, de acordo com a necessidade que a gente levanta, que a gente precisa. Quando a equipe deixa a unidade de saúde e chega à casa de uma das famílias atendidas pelo projeto, as atenções de todos se voltam aos bebês. Neste caso aqui, a pequena Luísa. Com brinquedos e muita interação, a ideia é avaliar se o desenvolvimento da pequena, de oito meses, está de acordo com o esperado para a idade. A gente avalia a socialização, linguagem, cognição, desenvolvimento motor e autocuidado da criança. A gente também está avaliando as oportunidades ambientais oferecidas na residência, para favorecer o estímulo das crianças. E o perfil sensorial, que a gente vê como está o processamento sensorial dessa criança, como que ela recebe, modula e gera umas respostas de acordo com seus estímulos. É na base da conversa e da aplicação de protocolos referendados, que as estudantes municiam os pais com as informações necessárias para promoverem a evolução plena dos filhos. A Flávia conta já ter aprendido brincadeiras mais adequadas para fazer com a Luísa, e também passou a se preocupar mais com a organização da casa. A minha primeira gestação foi tudo no convênio e particular. Eu achei bem melhor na unidade. Eu até comentei com o meu marido. Eu não imaginava que fosse tudo isso. Esse acompanhamento externo, interno, não imaginava que fosse. Já as estudantes, além de vivenciarem a prática da profissão, encontram no projeto uma oportunidade de desenvolverem pesquisas que podem auxiliar a formação e a atuação de futuros terapeutas. A gente consegue ver na prática a atuação da terapia ocupacional nessa área de atenção básica, de prevenção e educação das famílias. E é bom também, porque eu tenho muita experiência, estou tendo bastante experiência com protocolos de avaliação, que está sendo muito norteadora para minhas intervenções. E também desse projeto está saindo o meu TCC, está sendo muito gratificante essa experiência.